Exulta, Mãe Igreja, o Senhor ressuscitou. Irmãs e irmãos, hoje à noite celebramos a Vigília Pascal. Estamos, precisamente, somos chamados a viver na expectativa da ressurreição do Senhor, quando acendemos o fogo novo no sírio pascal, o levamos em procissão para dentro da Igreja e aclamamos luz de Cristo, graças a Deus, a luz brilhou de novo depois das trevas. E aí, nós sentamos ouvindo as leituras desde a criação até ao sacrifício de Isaac, que representa já o sacrifício de Cristo, passando também por alguns profetas. E nós queremos, então, nessa meditação da Vigília Pascal, concentrar-nos naquilo que é o essencial, a esperança de que, para além da morte, a vida voltará. Cristo vai sair do sepulcro triunfante para abrir-nos as portas do céu e, assim, também preparar-nos um lugar, como Ele tinha dito em João 14, vou preparar-vos na casa do Pai um lugar. É isso que nós também queremos. Cristo, que adormeceu na terra e a santificou, agora volta para a pátria definitiva e aí nos prepara um espaço, um lugar. Ele que foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, seja louvado, bendito e glorificado, hoje e sempre e por toda a eternidade. Amém. Aleluia.